Olá, bem-vindo a mais um vídeo do curso de Moodle. Nesse vídeo eu vou falar sobre o que o Moodle chama de recursos. Os recursos eles são módulos do Moodle usados para basicamente incluir informação na sua sala. Não permite que seja avaliado esse recurso, nem há em qualquer interação com o seu aluno, o seu usuário. Existem alguns recursos no Moodle, mas que não estão instalados na versão do Moodle UFSC, que permite essa interação. Um deles é o Gallery, que permite a inclusão de fotos e que você consegue comentar aquelas fotos. Inclusive o professor até consegue atribuir uma nota aos alunos que fazem isso, se eu não me engano. Bom, mas aqui no Moodle presencial da UFSC, a gente tem basicamente, a gente tem basicamente não, nós temos sete recursos. Bom, vou mostrar para vocês aqui os recursos. Ele fica nesse link aqui embaixo. Se esse link não estiver aparecendo para você, lembre-se de ativar a edição. Bom, ao clicarmos nesse link, nós vemos aqui as atividades que existem e essa última parte que são os recursos. A diferença entre as atividades e os recursos é que as atividades permitem essa interação com o usuário, mas ainda a maioria dessas atividades também são avaliativas, permitem que você, então, atribua um conceito ou uma nota ao seu aluno. Então, vemos aqui os sete tipos de recursos. O recurso arquivo, que serve para você incluir um arquivo digital, pode ser de qualquer formato. Temos também o recurso conteúdo do pacote IMS. O pacote IMS é um padrão de descrição de conteúdo, de aprendizagem, que você desenvolve em um determinado específico, especificado pela IMS Global, como você deve desenvolver esse pacote. Então, basicamente, ali dentro tem conteúdos, poderia ser até um teste, em que você pode usar em qualquer programa que reconheça esse pacote IMS. Temos também o livro, como o próprio nome já diz, uma página web que tem um formato de livros, então permite você incluir capítulos e subcapítulos dentro dele. E a gente usa o editor de texto, então ele permite textos, vídeos, imagens, etc., tudo que pode ser feito ali naquele editor de texto que vimos anteriormente. Temos também o recurso página, é uma página da web que você edita usando aquele editor de texto, né? Então, novamente, usou aquele editor de texto, permite a inclusão de imagens, vídeos, formatação do texto com coloridos, etc. Temos o recurso pasta, o recurso pasta, como a gente está acostumado nos diretórios, né? Do seu sistema operacional, seja ele o iOS, né? Do Mac ou do Windows Explorer, ou do Linux, os diversos tipos de diretórios que a gente encontra. Então, aqui você pode, inclusive, incluir pastas e subpastas com arquivos dentro desse recurso. Temos o recurso rótulo, esse recurso é uma forma de você organizar o seu conteúdo ali no tópico, né? Esse tópico aqui atrás, que a gente vai fazer o uso dele daqui a pouco, né? Para você organizar o seu tópico. E o URL, que é o recurso que permite você fazer um link, né? Com algum conteúdo, alguma página web externa do Moodle. Eu vou incluir esse módulo, o recurso rótulo, para a gente ver como é que ele aparece e quais são as opções. Então, ao incluir o módulo, o recurso rótulo, ele aparece também no nosso editor de texto. Isso nos permite fazer, incluir qualquer dos recursos permitidos por ele, como imagens e vídeos ou arquivos, né? Eu vou fazer só a inclusão aqui de um rótulo para dizer que é a parte 2 do tópico 1. Eu vou fazer uma formatação rápida aqui nele, colocar um colorido verde, que ele vai estar pintado atrás de vermelho. Não ficou bom, né? Vou tentar atrás de um azul claro. Bom, assim. E as configurações comuns que a gente vê aqui? Vou salvar e vocês vão ver, ó, que esse módulo, esse rótulo, nada mais é do que uma divisão ali, um espaço que você pode incluir, né? No seu curso, no seu tópico. Aqui, ó, a gente tem um exemplo, ó, isso aqui é um rótulo do curso de Moodle básico. Então, isso aqui é um rótulo. Ok? Bom, ao ativar a edição, vocês podem perceber que se vocês clicarem em editar, vocês podem usar aqui o editar configurações para voltar e alterar as informações que você incluiu no seu recurso. E aí, independente do recurso, você vai ter essa opção. E você tem também a opção de mover para a direita. Então, reparem, quando eu clicar nele, o que vai acontecer? Ele vai chegar um pouquinho para a direita. Eu posso fazer essa... Levar ele para a direita quantas vezes eu quiser, assim como voltar lá para o início. Se eu clicar no ocultar, ele não vai ficar visível para o aluno. Você vê o recurso, mas o aluno não vê. Então, aqui, o olhinho fechado significa que ele está oculto. O olho aberto, ele está visível para os alunos. Você pode duplicar ou pode mudar os papéis ou, inclusive, excluir esse recurso. Ok? Bom, é... Um outro recurso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo é o recurso URL. Então, eu vou criar uma URL aqui externa. É... Site da UFSC. Posso colocar aqui, ó. Este é o site principal oficial da Universidade Federal Santa Catarina. UFSC. Pronto. Colocar a descrição na página inicial. E aqui eu vou colocar, então, a URL externa. É importante a gente colocar aqui o HTTP na frente. UFSC.br. Então, a aparência. Essa é a parte importante que vai dizer como é que vai ser exibida essa URL. Se ela vai ser exibida nessa própria aba, ou numa nova janela, ou se vai abrir, se ele vai tentar abrir esse link aqui direto para um arquivo. Isso faz sentido, né? Quando for um arquivo texto, por exemplo, o teu navegador, ou um PDF, o teu navegador normalmente consegue abrir esse arquivo. Ou numa janela pop-up. Vou colocar numa nova janela. E aqui a gente tem outras informações. Então, vou salvar e mostrar para ver o usuário, o teu aluno verá isso aqui, né? Na verdade, lá na página inicial ele só vai clicar e vai aparecer esse link. Mas é legal vocês verem aqui o seguinte. Que quando você está visualizando um recurso, qualquer um daqueles recursos, o bloco de administração, ele muda. Vejam. Você tem agora aqui algumas opções a mais específicas desse seu recurso. Na verdade, isso vale tanto para recursos quanto para as atividades, ok? Então, se você quiser editar, você não precisa estar lá na página principal. Você pode editar a partir de dentro do próprio recurso, ok? E a administração do curso continua aqui embaixo. Tá? Bom, vou voltar aqui para a nossa página inicial. Vocês vão ver que ele aparece aqui. Vou desativar a edição para a gente ver como é que ficou essa parte. Certo? Bom, vamos lá então. Vamos incluir algum desses recursos lá na sua sala do Moodle. Vai lá, inclui alguns recursos, faça seus testes, coloque cores, coloque URLs, páginas e livros. E veja como é que fica. Qualquer dúvida, manda para a gente lá no Fórum de Dúvidas. E veja como é que ficou essa parte göre. E veja como é que fica. E veja como é, emiver a gente lá no Fórum de Dúvidas.